Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, como vão todos os irmãos. Bom dia, meus irmãos, espero que esteja tudo bem, que o coração de vocês esteja em paz, ou pelo menos encontrando paz. Porque a cada dia que vai se passando e a situação não vai se resolvendo, de alguma forma nós começamos a nos conformar com a adversidade. A quietar o coração. Isso é importante, Deus permite, para que possamos ter sabedoria e força para prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem. Mas a boa notícia é que eu trago uma palavra para você hoje, que é uma promessa. E certamente se cumprirá na tua vida, se você esperar o tempo de Deus e confiar nele, como Davi confiou. Vou pedir para que você abra a palavra no Salmo de número 21, que vai dizer assim Ó Senhor Deus, o Rei está muito feliz porque lhe deste força, está muito contente porque o tornaste vitorioso. Tu satisfizeste os seus mais profundos desejos e lhe deste o que ele pediu Tu recebeste com bênçãos preciosas e puseste uma coroa de ouro na sua cabeça O Rei pediu vitória e tu lhe deste vida longa sem fim A glória do Rei é grande porque tu ajudaste Tu lhe deste majestade e fama As tuas bênçãos estão sobre ele para sempre e a tua presença lhe dá muita alegria O Rei confia no Senhor, o Deus Altíssimo E por causa do amor do Senhor ele será rei para sempre O Rei prenderá os seus inimigos com a sua força e ele prenderá todos os que o odeiam Ele aparecerá e os destruirá como fogo devorador na sua ira O Senhor os devorará e o fogo acabará com eles Nenhum de seus descendentes ficará vivo, o Rei matará todos Os inimigos planejam maldades e traições contra o Rei, porém, não terão sucesso Ele atirará suas frestas contra eles e os fará fugir Ó Senhor Deus, nós te louvaremos por causa do teu poder Nós cantaremos e louvaremos a tua força Amém? Então, é um salmo de vitória E como todos nós sabemos Não há vitória sem lutas Não há vitória sem antes também haver derrotas Haver perdas Não há vitória sem haver sofrimento Sem haver perseguição Sem haver inimigos se levantando Não há vitórias sem traições Não há vitória sem que haja uma guerra para lutar E eu penso que Você que está passando por uma grande luta Você tem tudo Que é preciso para ser vitorioso Porque o primeiro passo para uma vitória é haver lutas E quando as lutas se intensificam Quando a batalha, ela está no seu pior momento É aí que Deus costuma entrar e vencer Davi, ele agora canta Ele canta pela vitória Porém, não foi sempre assim Conhecemos a história De De Davi E vemos que ele E vemos que ele Ele está Sempre em perigo Antes de De Deus dar essa vitória grandiosa Que agora ele Ele canta Ele transformou em um salmo Davi foi perseguido por Saul Davi morou em cavernas Andou com gente esquisita Davi roubou Davi matou Davi sofreu a perda Davi sofreu a perda Da sua família Ali em Ziclag Quando os inimigos levaram todos eles Queimaram as suas casas Os próprios homens que andavam com Davi Se revoltaram contra ele Queriam matá-lo Mas Davi resistiu Isso tudo E é por isso que agora ele canta Esse hino de vitória Versículo 1 Ele vai dizer O rei está muito feliz Porque lhe deste força Está muito contente Porque o tornaste vitorioso Em meio a uma guerra Não fique pensando na vitória Porque o que você mais precisa Em meio a uma guerra É de forças Para conseguir chegar Até o final dela Então nesta manhã Peça forças Peça a graça de Deus A mesma força E a mesma graça Que Davi recebeu Para receber a tão sonhada vitória Esta manhã Quando você for se ajoelhar Não fale Para Deus Como você quer a sua vitória Deixe isso com ele Não fale para Deus Como você quer Que seus inimigos sejam derrotados Também deixe isso com ele Só peça a graça Peça forças Para não desistir Peça Para que Deus Lhe ajude a andar Mais uma milha Para que Deus Lhe ajude a levantar Mais um dia E quando chegar a noite Peça a Deus Para que Você possa dormir em paz E renovar as forças Até que a sua vitória chegue Guarde esse salmo Guarde esse salmo no teu coração Porque Davi Ele foi transformado Em um outro homem Depois da vitória Depois da vitória Você se tornará Mais forte Mais corajoso Mais maduro Então não se deixe vencer Pelas circunstâncias Elas só fazem parte De uma guerra Que certamente Se você perseverar E esperar Como Davi esperou Deus também Lhe dará a vitória Eu sou Leandro Barros E esse foi mais Um áudio do dia Que Deus possa Abençoar os irmãos E não esqueça De compartilhar Essa mensagem Se você gostou Para que outras pessoas Também possam ter conhecimento Da palavra de Deus E você Que ainda não se inscreveu No canal Se inscreva E ative O sininho Das notificações Que Deus Lhes abençoe Com graça O sininho